Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Carla Souza, criadora desse canal Plantas na Varanda por Carla Souza Gente, o vídeo que eu vou colocar agora pra vocês é um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados aqui A gente mora no sertão de Pernambuco Pessoal, aqui é muito seco, mesmo nos invernos, né? O inverno aqui é só de ventania, entendeu? Mas, meu irmão tem um sítio, eu pedi pra ele estar gravando pra mim algumas partes E eu quero colocar pra vocês e eu desejo, fundo do meu coração, que vocês gostem, tá bom? Então gente, comenta aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Vem fazer parte da nossa família e que Deus abençoe grandemente a tua vida E saiba, Lucas 1, 37 diz que para Deus nada é impossível Algumas versões dizem, porque para Deus nada é impossível Então acredite nessa palavra, para Deus nada é impossível Bora pro vídeo Pessoal, deixa aí também o seu carinho, tá? Fala alguma mensagem, alguma coisa, pra que meu irmão possa ver as mensagens, tá bom? Afinal de contas, esse vídeo, né? Foi ele que nos emprestou aí o celular dele, o sítio dele, tá bom? Beijo Aqui tem um pezinho de mamão Uma benção já Maior do que eu já o pé de mamão Pra gente plantar uma mudinha, um caroço E ficar uma benção dessa, graças a Deus Aqui tem uns pés de graviola Outro aqui, ó, graviola Pézinho de mamão Tomato aqui não falta Pés de maquiagem romã Muito bom para as mesmas, para a garganta Tá uma benção também Tem uns pés de quiabo Pés de pipinha Aqui é outro pé de pipinha, tá muito bonito também Ali tá a velha chupando uma água, mas Matriza Pés de quiabo Quem não conhece a flor do quiabo, como é que foi bonito Aqui é um pézinho de limão galego Aqui é um pézinho de mexerico-pocã Mais conhecido como tangerina Aqui é um pézinho de limão taiti Aqui é o famoso limão baleiro E é isso Tamo aqui no mirador A vista é muito bonita Tamo aqui na roça Sossegado com a família Que nem um dia abençoado Espécie de goiaba As bênçãos As bênçãos de Deus Muito bom aqui na roça Os frutinhos já estão Começando a aparecer Aqui já Andem essa graças a Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Vamos aqui nos pés de manga e na benção de Deus, na chácara, os pés de machixe, tudo carregadinho de machixe, os pés de manga é uma benção. Tudo bonitinho. Tem umas plantinhas também, os pés de café. Tem umas rosinhas aqui também para enfeitar. Uma coisa mais linda. Carreirinha de coco, uma benção também graças a Deus. Os pés de abóbora, daqui a pouco tem bastante abóbora. Uma coisa que a gente tem hortaliça com força para a gente comer. Umas tomates, como é que dá para onde meu irmão. Carregadinho. Tomate. Aqui tem um canteirinho de coentro também, que logo logo está carregadinho de coentro. Umas tomates, como é que tem um canteiro de coentro. Umas tomates, um canteiro de coentro. Umas tomates, umas tomates, umas tomates, umas tomates e umas tomates. Umas tomates, umas tomates, umas tomates... Obrigado.